E como se duas maratonas literárias e uma de cinema não bastassem, sim, durante dezembro ainda vou participar em mais uma maratona literária. E é a Christmas Reading Party, que é organizada pelo Vasco, do canal Creepy Santos, do Filipe, do YA Reader, do Tiago, do Tiago's World, da Mariana, do Efeito M e da Inês, do Myself Inês. Acertei todos! E de cabeça! Eles criaram 5 desafios e eu vou dizer-vos o que é que planeio ler para cada um desses livros. O primeiro desafio é ler um livro que transmita conforto. E por isso mesmo eu vou tentar ler o Letters from Father Christmas, do Tolkien. Aqui o conforto não vai tanto o Natal, mas eu adoro Tolkien e ainda por cima as cartas são ilustradas. Estou ansiosa que chegue no dia 17 para começar a ler este livro. O segundo desafio é um livro que te lembre o Natal. E neste eu vou ser um bocado literal e vai ser mesmo Christmas Books, do Charles Dickens. Provavelmente só vou ler um dos contos, mas ainda não me decidi por qual é que vai ser. Tenho muitos livros para ler durante o mês de Dezembro. Para que dê todos, para que dê a maioria. A pessoa tem que ser muito seletiva e programar a coisa muito bem. Depois, um livro que te faça lembrar a infância. Para isso eu escolhi How the Grinch Stole Christmas, do Dr. Seuss. É um livro para muitos. É um livro ilustrado. Ilustrações para o lado deliciosos. E é pequenino, que também ajuda. E por isso mesmo é outro livro que eu estou com bastante curiosidade para ler realmente, pela primeira vez, o livro. Quarto desafio, um livro que te tenha sido oferecido. E este para mim foi o livro que eu tive mais dificuldade em arranjar porque há muitos anos que já sou eu que compro os meus próprios livros. E é raro acontecer alguém a oferecer-me um livro. É triste, verdade. Mas o livro que eu escolhi, por acaso, até sincero, com um livro que eu vou ler para outra maratona, é A Valsa do Adeus, do Milan Condeira. E que eu não tenho completamente de certeza se fui eu que paguei por ele ou se foi o meu pai que paguei por ele e me ofereceu. Mas isso não interessa nada. Foi-me oferecido. E depois, por último, ler um livro do meu género preferido. Eu adoro policiais. Eu adoro trailers. Por isso, se conseguir, ainda vou pegar no Hipnotista do Lars Kepler. E que provavelmente, se tudo correr bem, será uma leitura conjunta com a Dora. O livro é um bocado para o grande. Quase 500 páginas. A letra é um bocado para o bocadino. Mas eu acho que a história vai me prender e vai fazer com que eu leio. É esta a minha TBR. Um bocado ambiciosa. E veremos o que é que vou conseguir ou não ler. E vocês também estão a participar na Christmas Reading Party. Digam-me nos comentários. Ou se já leram algum destes livros. Ou se ficaram interessados em algum. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.